Jovem, ele foi preso após agredir o avô com o facão lá em São Gonçalo do Sapucaí. Aí vocês acabam comigo, eu tô aqui descontraindo, aí eu vejo um negócio desse, chega até a arrepiar. Tanto que eu gostava do meu avô, rapaz, ele me dá um... meu avô me dava... Olha os presentes do meu avô, camisa, carça, butina e pato. Ganhei isso a vida inteira, meu avô. Eu trouxe um presente pra você, o que foi, vô? Um pato, um patão. Sempre levava, vivo, patão mesmo. Era bom demais. Hoje, Rafael Silva, vejo um negócio desse aí, me dá uma tristeza, porque o carinho que eu tinha com meus avós, era bom demais na casa do vô, da avó, viu, Rafael Silva? Era bom. Também sinto muita falta dos meus, muita falta. E quando a gente vê um jovem de 21 anos agredindo o próprio avô com um facão, é absurdo, Ademir. Olha, segundo informações da polícia militar, né, esse jovem teria usado um facão e tem 21 anos pra agredir o próprio avô. A vítima, Ademir, esse avô, ele teve ferimentos no pescoço e também nas costas. O neto ainda teria tentado estrangular o próprio avô. Segundo os familiares, o suspeito chegou agressivo lá no local, na casa onde o avô estava. Ele acabou sendo preso logo depois das agressões, Ademir, no pomar, ali do sítio mesmo, onde o avô mora. Segundo a polícia, ele não soube explicar o motivo das agressões, mas disse ser usuário de drogas. O idoso foi socorrido, levado para o hospital e o jovem de 21 anos acabou preso, viu, Ademir? Ele é usuário de drogas, por isso ele bateu no avô, ele falou, Rafael? Ele disse que não sabe o porquê agrediu o avô, mas que é usuário de drogas. Tá, ele sabe sim, porque ele é um covarde, essa é a realidade, ele é um covarde, né, essa é a pura realidade. Você já imaginou o tanto que esse avô, quando esse bicho nasceu, o que esse avô fez? Pense, pense, alegria que esse avô teve, o que esse avô carregou esse cara aí, né, brincou, divertiu com ele, mostrou para os amigos, olha que maravilha, gastou dinheiro, perdeu um tempão, não dormia cuidando.